Fala jovem tech tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como pedir reembolso na Steam beleza e fique até o final do vídeo que eu vou dar uma super dica especial para você mas isso é só para quem ficar até o final do vídeo beleza então para pedir um reembolso na Steam é bem fácil aí eu venho aqui no canto direito superior vem em detalhes da conta tá bom e após em detalhes da conta você vai ver essa opção aqui ó ver histórico de compra que aqui vai mostrar todo o seu histórico de compras da Steam e para você pedir o reembolso primeiramente você tenha pode ter jogado o jogo somente por duas horas tá bom e aí você pode pedir o seu reembolso é porque você não curtiu o jogo e tudo mais no meu caso aqui eu comprei esse jogo aqui para dar de exemplo para vocês e vou clicar aqui ó nele e após eu clicar nele eu vou colocar aqui ó desejo ser reembolsado tá bom é depois você vem aqui ó desejo solicitar um reembolso é bem prático Oi e aqui esse valor vai ser reembolsado na minha carteira Steam aqui ó e aqui você não precisa colocar observação tá bom tem gente que coloca aqui ó tem taxa de quadros baixos de FPS se quiser pode ser pode adicionar é mas só que eu não vou colocar o meu problema não está listado deixa eu ver o jogo é muito difícil problema não está listado não é divertido não funciona comprei por acidente você pode colocar para o próprio acidente também e tudo mais eu vou colocar aqui eu comprei por acidente por exemplo e vou clicar em enviar solicitação Oi e aqui meu chamado foi pedido tá bom aí mandou o protocolo e aqui foi mandado agora um e-mail para mim dizendo é que eu passando um número de protocolo eu tô tampando logicamente todas essas informações e e assim que alguém respondeu o chamado eu vou ser notificado tá bom então agora é só aguardar que eles vão reembolsar em média em duas horas e já vão tá reembolsando aqui a minha carteira Steam tá bom então é só vocês aguardarem e vocês vão ser reembolsado depois de fazer esse processo que é bem simples e prático e para quem ficou até o final do vídeo que eu disse que ia dar super dica eu vou mostrar para vocês agora para você que gosta de jogos aí de PC e tudo mais né você já joga você tem Steam instalada no seu computador e quer aprender a desenvolver jogos tá bom e poder mesmo publicar até neste mesmo eu te indico esse curso de desenvolvimento de games completo tá bom que ele vai ensinar você desenvolver em um único que em 3D tem esse aqui ó séries de aulas de construct que é uma linguagem que eu já sei desenvolver então você pode desenvolver vários tipos de jogos dá para você criar terra os jogos do round 6 e tudo mais ainda publicar na Steam e ainda ganhar dinheiro com isso então se você quer aprender a desenvolver jogos é só vocês clicarem no link que eu tô deixando aqui na descrição para vocês que é um curso completo que eles vão te ensinar ensinar plataformas como a unit construct construct para quem não não sabe ele é em 2D e você não é uma linguagem de programação é o desenvolve mais a lógica que você vai clicar para o boneco fazer ações então você não precisa desenvolver um código e tudo mais então ele é bem mais simples para quem tá aprendendo até indico começar pelo construct e ainda tem unit e outras plataformas como vocês podem ver aqui então super recomendo esse curso vou deixar o link na descrição beleza e qualquer dúvida que vocês tiverem tutorial é só vocês falarem e deixarem aqui nos comentários beleza então valeu e até o próximo vídeo